Olha gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui da feira de Caruaru, vou mostrar um pouquinho pra vocês de algumas coisas aqui que eu achar. Hoje é o sábado à noite, amanhã é que inicia a feira, no domingo de manhã e também na segunda-feira de manhã, gente. Então gente, nunca mais eu tinha colocado o vídeo no canal pra vocês é porque eu tive que fazer uma cirurgia, mas tô de volta, me diga aí nos comentários o que vocês querem ver nesse fim de ano. Como vocês podem ver, hoje é à noite e mesmo assim tá bastante movimentado, já tá até perto de fechar. E é isso gente, vamos agora conferir as novidades. Olha gente, esses vestidinhos que lindo, eles são de 10 reais no atacado a partir de 5 peças. Olha isso, tem esse detalhe aqui, né? Dá pra deixar mais longo e mais curto e o detalhe aqui vazado na cintura e também é de um ombro só, né? Tem ele assim vermelho, olha como tá lindo, de alcinha. O preto, como tá lindo. Olha, esse aqui é o detalhe das costas. Tem várias cores. Olha ele num tamanho maior, gente. Por apenas 10 reais e tem também eles estampados, olha que lindo. Esse aqui tem um elástico dos dois lados. Esse também. Olha ele cinza, com esse detalhe. Ele vinho. Ó gente, esse outro vinho aqui, como tá lindo. Também tem um detalhe de puxar, gente. Esse aqui com esse detalhe do cordãozinho, né? Que dá pra puxar. Aí tem também assim, os conjuntinhos. É de 10 também. 12, né? 12 no atacado. Aí vem o top e o shortinho. E tem ele assim, com a saia. Ó gente, mais bonito, como tá lindo. Olha esse, como tá bonito essa estampa. Detalhe na cintura. E esse amarelo também. Também mais esses conjuntinhos. Dessas cores. Como tá lindo. Olha o preto. Ó gente, eu tô mostrando aqui os modelos que estão expostos, mas tem mais. E também tem mais cores, né? E tem outros modelos também. Tem com uma manga longa, só uma manga. Por exemplo, esse amarelo. Aí tem ele branco, vermelho, preto. Enquanto tiver, tem outras cores. Esse aqui, um Kelly Confecções. Fica aqui na quadra C, na rua 23, o banco 773, na Feira da Fundac. E tá aqui o número do WhatsApp pra vocês. Olha gente, que vestido lindo mostrar pra vocês. Qualquer um é R$50, gente. Olha esse branco, como tá lindo. Tem um elástico na cintura. Esse aqui tem uns babados, né? Esse aqui também, estampado. Tem um elástico na cintura e as manguinhas caídas. Olha esse verde, como tá lindo. Muito lindo. Tem um detalhe na cintura. Lungo também. Esse preto também. Tá lindo. Um detalhe na cintura. Esse cojinho também, que fica lindo. Olha gente, esse rosto também, como tá lindo. Também é longo. Tem um macaquinho também. Com uma roça na cintura. Com um elástico. Olha como ele tá bonito. Olha gente, e esse também. Esse é o macacão, como tá lindo. Também por R$50. Olha esse aqui, esse jeito, como tá bonito. Esse preto. Já acompanha o bojo. Tem um babado aqui. Aí tem um elástico aqui na cintura. Olha esse azul, como tá lindo, gente. No ombro só. Tem amarração no ombro. Tá lindo, né? E o elástico na cintura. Cintura. O roxo. Tá lindo. Muito lindo. Ela tem um recorte diferente aqui, que amarra lá no pescoço. E também um elástico na cintura. Esse aqui já é de manga longa. E tem também um elásticozinho aqui no punho. Esse babadinho. E também tem amarração aqui, né? O decote V. Olha como tá lindo. Aí, gente, o tamanho dele é do G. Os tamanhos vão do M ao GG. Olha como eles são lindos. Todo longo. Eles são de 50 reais, gente. E o tamanho vai do M ao GG. Olha como eles são bonitos. Bem arrumados, né? M quer dizer, M quer dizer! M quer dizer,